Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim e sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Pessoal, meu nome é Alan, para quem ainda não me conhece, sou o criador aqui do canal E gosto aí de sempre estar compartilhando aqui as dicas do meu cultivo de orquídeas com vocês Pessoal, hoje eu quero dar aí uma dica super top aí para vocês E espero que vocês gostem, mas antes de eu falar dessa dica, já peço seu like antes de mais nada E também para você se inscrever aqui no canal, caso você seja aí um amante das orquídeas, assim como eu Pessoal, hoje o vídeo vai ser bem curtinho, trazendo aí uma dica super top Vou contar aí rapidamente o que aconteceu comigo algum tempo atrás Mas creio, né, eu que já pode ter acontecido com vários de vocês Eu comprei esse vaso aqui na época, tá pessoal? Ele é um vaso de cerâmica, vou mostrar aqui para vocês O correto dele, né pessoal, seria ficar dessa forma aqui Na época, tá pessoal, eu fiquei super triste porque Eu havia acabado de comprar ele, estava voltando para minha casa O que que aconteceu, pessoal? A sacola, né, a qual ele estava, rasgou, né? O que que aconteceu? Esse vaso caiu no chão, né? E como vocês podem ver, né pessoal? É, quebrou E eu pensei, caramba, perdi meu dinheiro E não vou fazer mais nada com esse vaso E esse vaso eu comprei para plantar aí na época uma cateleia, né? E eu fiquei muito decepcionado, muito triste Porém, pessoal, eu não joguei ele fora É, de primeiro momento eu pensei, claro, né? É descartar o vaso, né? É, eu estava com muita raiva na época Mas, trouxe ele mesmo assim para minha casa Então, pessoal, mesmo com muita raiva Eu trouxe o vaso para casa, né? Porque eu já havia pago mesmo ele, né? Então, não adiantava aí eu jogar ele fora Mas, confesso para vocês, tá pessoal? Que esse vasinho aqui, ele ficou muito tempo, tá? É, num cantinho aqui Até que num belo dia eu resolvi, né? Pegar ele e querer jogar ele fora Só que eu não fiz isso, tá pessoal? Aí ele continuou num cantinho, né? E eu olhava para ele e ficava muito decepcionado Porque eu não sabia o que eu ia fazer com ele Então, pessoal, um dia eu no mercado Eu vi essa fala enotes, né? Amarela Ela é diferente de uma outra que eu tenho aqui Ela em breve vai florescer Eu vou mostrar ela para vocês Então, o que eu peguei e resolvi fazer, pessoal? Olhei para a fala enotes Não tinha onde plantá-la, né? Porque quem ama orquídeas aí É uma compulsão sem limites, né? Quer comprar Mesmo sem ter espaço no orquidário Já quer comprar Então, foi o que eu fiz, pessoal Eu olhei para esse pedaço de vaso na época E pensei Vou fazer o replante dessa fala enotes Dessa forma, né? Por que eu tenho orquídeas? Em cachepô de madeira E também no vaso de cerâmica É a diferença, tá, pessoal? Que aqui, ó Como vocês podem ver Não tem substrato nenhum Como nos outros vasos, né? Como eu já mostrei aqui para vocês Então, aqui só tem um pouco de musgo esfagno Nessa forma de replante aqui que eu fiz Amarrei aqui, ó O arame na época E pensei Ai, não vai dar muito certo, né? Porque meu clima aqui, pessoal Ele é bem seco, tá? Então, essa fala enotes aqui Ela me deu trabalho Porque ela não tem substrato E ela Ficou com as folhinhas dela Totalmente feia Ficou murchas, tá, pessoal? E eu pensei Ah, não vai dar certo Eu estava até pensando em comprar Na época Um outro vaso Para poder plantar ela Mas ainda mesmo assim Eu resolvi dar uma chance Então, pessoal Para a minha surpresa Como vocês também podem ver, ó Ela super se enraizou Nessa forma de cutil, tá? Ela vai florescer E também, pessoal Ela está com várias outras raízes Aqui já presas Nesse pedaço aqui de vaso, né? Então, pessoal A dica de hoje é Às vezes a gente acha Que às vezes Está tudo perdido E não está, né? Só basta olhar Com carinho Para a situação Que a gente se encontra Que sempre vai ter Uma solução, né? Esse vaso Estaria perdido, né? Só que Como passou um tempo Eu fui observando, né? Deu para mim Adaptar ele Para essa fala enote Então, assim Às vezes a gente acha Que não vai ter jeito E tem Então, ela está Nessa forma de cutil Já tem alguns meses Está super saudável Está Com umas folhinhas Super verdinhas Como vocês podem ver E é assim Que eu cultivo ela Tá, pessoal? Então Realmente Nada está perdido Para tudo A gente traz Uma solução Tá, pessoal? Agora tem coisas aí Como a morte Por exemplo Que a gente não consegue Fazer nada, né? Infelizmente Mas Enquanto a gente Ainda Poder Fazer alguma coisa Pessoal A gente Consegue, tá? Só basta Querer Falando rapidinho Então, como vocês Podem ver A rega A rega é diária O chão está molhado Porque eu já fiz Essa rega Tá, pessoal? A adubação Da Da minha Orquídea Aqui, pessoal É a mesma Adubação Que eu faço Nas outras Orquídeas Qual O adubo Que eu uso? O forte Manutenção Que é o 20-20-20 Eu faço O uso Do adubo B&G Orquídeas E também Gosto, tá? Pessoal De usar O enxofre Dime Então É esses Adubos Que eu uso Antes Que eu me esqueça Tá, pessoal? É Aqui não tem O porta-adubo O porta-adubo Seria esse aqui Que eu faço Tá? Que é o de Tampinha de garrafa Eu não coloco Aqui, tá? Pessoal Porque também Eu não achei Um jeito Pra colocar ali Então Toda vez Que eu colocava Ele caía Então O meu osmocote Pessoal Quando eu fiz O replante Então Eu coloquei O esfagno Aqui Então Aqui tem esfagno Então Eu peguei um pouquinho Com uma colherzinha Coloquei bem pra baixo Aqui do vaso Então Conforme o tempo For passando Eu vou repondo Dessa forma Conforme eu for regando Essa fala É Quando ficar úmido Ali Vai liberar Sempre ali O nutriente Porque ela Precisa Então É dessa forma Que eu faço A adubação Das minhas orquídeas Não só Especificamente Dessa Falaenopsis Pessoal A dica de hoje Foi essa Que eu quis trazer Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Aguardo vocês Num próximo vídeo Já peço Seu like Novamente Se você assistiu Esse vídeo Até aqui Peço pra você Se inscrever Pra sempre Tá acompanhando Dicas como essa Mas Eu vejo vocês Tá pessoal Num próximo vídeo Se Deus quiser Fiquem todos com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau